A palavra mulher expressa sinônimo de força, sinônimo de resiliência e sinônimo de coragem. Para mim, me vem à mente resiliência, me vem à mente ternura, me vem à mente afeto, amor, competência, responsabilidade e uma multijornada, multitarefa. Para mim, a mulher não é só aquela que gera o ser, mas ela também gera projetos. Por mais que pareça para a sociedade que isso é algo penoso, é cansativo, não é. Uma das minhas maiores inspirações como mulher é, no caso, a minha mãe. Ela carrega consigo essa característica de amor, de empatia, de gratidão. Sempre se dividiu ali para estar cuidando de mim, da minha irmã. Então, assim, ela está sempre disposta, está sempre disponível, está sempre forte, está sempre guerreira. A minha força feminina, ela tem uma referência. Então, primeiro, ela vem do alto, porque me enche de fé. Eu tenho uma outra mulher que é referência. E essa mulher é minha mãe, uma mulher guerreira, batalhadora, que eu amo muito e que todos os dias me inspira. Então, eu sei que a gente tem bastantes outros exemplos de mulher, mas para mim, a força feminina dentro da minha família é o que me encoraja. Eu sei que a gente tem bastante. Eu sei que a gente tem gente, mas para mim, a força feminina dentro da minha família é o que me encoraja. Obrigado.